Olá, tudo bem? Eu sou a Thais, da equipe de comunicação do Complexo de Saúde Pequeno Cotolê. No mês de abril, tivemos várias novidades. Vamos ficar sabendo do que aconteceu? Vamos lá! Iniciamos abril com um importante treinamento para todos os setores. Iniciaram neste mês os momentos formativos Orionitas, intitulado No Fogo dos Tempos Novos. Celebração aos 150 anos de nascimento de São Luís Orione. Os encontros irão acontecer com todos os setores, com o objetivo de fortalecer o carisma Orionita. O churrasco presencial voltou. É com muita alegria que após quase dois anos, nosso churrasco mensal voltou a ser presencial. Agora, os participantes podem optar pela retirada no balcão ou pelo almoço em nosso salão. Agradecemos a todos que participaram com a gente deste momento. Agora temos um novo parceiro, o Hospital Cajuru. A diretoria do hospital esteve este mês em nossa organização, conhecendo mais sobre nossa estrutura e trabalho. Inspirados pela solidariedade entre as congregações Marista e Orionita, o Hospital Cajuru agora receberá nossos assistidos que precisam de atendimentos de saúde externos. O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo está aberto para visitação. Se você deseja conhecer nossos assistidos e nossa estrutura, agora é possível agendar uma visita para conhecer mais sobre nós. As visitas guiadas ocorrem duas vezes ao dia, às 10 e às 14 horas, e precisam ser agendadas antecipadamente pelo número 413314 1900. Esperamos você com a gente! As atividades de Páscoa foram animadas em nossa organização. Inicialmente, nossos assistidos puderam degustar um jantar promovido pela Turma de Tecnologia e Gastronomia da Faculdade Senac, Curitiba Centro. O planejamento e a elaboração do cardápio começou há um mês, quando a equipe visitou o Pequeno Cotolengo. Acompanhados pelas nutricionistas da organização e pautados no manual de dietas do Pequeno Cotolengo, os alunos desenvolveram um menu completo, servido nas consistências livre, pastosa e liquidificada. Foi um sucesso! Para celebrar a Páscoa, a Escola Pequeno Cotolengo preparou uma série de atividades para os nossos assistidos. Teve cinema, visita, até a toca do coelho, atividades lúdicas, apresentações e muito mais. Durante as atividades, a equipe de professores reforçou com os estudantes o significado que a ocasião tem para os cristãos, celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. Enfatizando a importância da Páscoa, as celebrações do Trí do Pascal foram realizadas em nossa capela. Foi realizada a Missa de Lava Pés, em que o presidente do Pequeno Cotolengo, Padre Reinaldo, lavou os pés dos assistidos e funcionários. Além da celebração da Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa, com a participação de os assistidos e alguns funcionários. A Páscoa é um momento importante para o cristianismo, em que Jesus ressuscita e vive presente entre nós. E por hoje é só! Agradecemos a todos que estiveram presentes conosco neste mês de abril. Para mais informações sobre nossa organização, continue nos acompanhando em nossas redes sociais e em nosso site www.pequenocotolengo.org.br Até mês que vem! Tchau!